Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque serelepe. E também, claro, tem entrevista completa no link aqui na descrição. E essa moral pra esse careca que vos fala? Sei que se você quiser citar o nome, pode citar, se você não quiser também fique à vontade. Quem te deu mais trabalho no vestiário? Pô, é assim, o trabalho que você... aquele negócio que você fala assim, caraca, eu não acredito que você tá fazendo essa merda aqui. Eu não acredito que você fez isso. Tem alguma história que você pode contar? Se você puder contar o autor, também é melhor ainda. Eu vou falar de alguém que pode brigar comigo, que não tem problema, porque é um dos meus melhores amigos que eu fiz no futebol. E talvez justamente o fato dele ser tão inteligente é que gerava tanto problema. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos que Dey Ampetkovic. Esse cara... vou te falar uma coisa. Era problemático. A gente tava disputando uma competição na Argentina, acho que com o Fluminense, na época sul-americana, eu acho. Sim. E a gente, no intervalo do primeiro pro segundo tempo, a gente desce do camarote da cabine que a gente tá assistindo pra lá, e o treinador tem que atravessar o campo inteiro. Então, os jogadores chegam na frente do vestiário, no vestiário do que o treinador. Quando eu entro no vestiário, eu vejo uns cinco ou seis jogadores sentados nas cadeiras, e o pet com aquele campinho magnético, mostrando o que o jogador tinha que fazer. Quem era o técnico? Tô falando sério. Quem que era o técnico? O pet de chuteira, camisa 10, sem camisa, explicando no quadro magnético o que que o time tinha que fazer. Quem que era o técnico? O PC é o Gusmão. O PC deve ter ficado louco. O PC entrou no vestiário, assim, vai dar merda, vai dar merda. Sabe aquela coisa, eu só não sei o tamanho da merda, mas não tem jeito. O pet era o tipo do cara que o repórter chegava pra ele e falava assim, pet, você pode me responder duas perguntas? Ele já respondia assim, qual a segunda? Porque a primeira o cara já tinha feito. Surreal, surreal. O pet, ele tinha algumas, às vezes a gente ia fazer um rachão, por exemplo. Eu tava jogando um rachão e aí falta pra poder bater. Eu tava do lado, eu gostava de jogar rachão. Eu era moleque, isso é muito tempo atrás, conheço o pet há 20 anos. E aí o pet ia bater uma falta, eu pedindo pra ele tocar pra mim. Passa pra mim, passa pra mim, passa pra mim. Passou pro lado, não sei pra quem. Ele passou, chutou, perdeu o gol. Eu virei e falei assim, pô, pet, você não me viu? Ele assim, vê, eu vi, só não confio. O pet, ele é tão assim, né? Que até hoje ele saiu do Sport TV, porque não estou me dando espaço, eu vou embora. O pet, eu falo assim, eu tenho uma admiração por esse cara. Porque quem conhece ele internamente, sabe o ser humano que esse cara é. O quanto esse cara é inteligente, preparado, né? Ele veio pro Brasil num momento onde poucas pessoas conhecem a cultura daquele país, né? O primeiro grande nome europeu, assim, que eu me lembre, isso que eu me lembre, que veio pro Brasil, foi o pet, com passagens pelo real. Puxa, eu não vou cravar isso, porque eu preciso puxar pela memória, né? É assim que eu me lembre, de 90 pra cá, vamos colocar. Europeu? Eu acho que foi o pet. Eu não sei, eu teria que pensar mais. Naquele período dele, depois teve o CIDO e tal, mas naquele período, eu acho que foi. Eu teria que pensar, mas independentemente disso, o cara que fala cinco idiomas, o cara é diferenciado, diferenciado. O pet está convidado pra vir aqui também no Resenha com o TF, contar essas histórias. Tá no Rica hoje? Tá no Rica? Tá no Caratapa. Tente fazer essa interação, trazer o pet aqui pra conversar. De repente eu trago ele. Traz pra gente conversar aqui.